O desemprego levou a costureira Francisca para a reciclagem, mas foi o faro para o negócio que a transformou em empreendedora reconhecida e até premiada. Há 10 anos, ela criou a cooperativa Fênix Ágape em Itaim Paulista, na região metropolitana da capital. E faz 4 anos que ela abriu uma filial do negócio na cidade natal Banabuiu, no interior do Ceará. Só na filial paulista, todo mês, cerca de 100 toneladas de resíduos garantem o sustento das famílias de mais de 40 cooperados. Foi o desemprego que me levou para a rua e eu vi na rua uma oportunidade, não só de sustentar minha família, mas como inserir outras pessoas. E para equipar as cooperativas, Francisca contou com o auxílio de microcrédito do BNDES. Para acessar os recursos, os cooperados montam grupos e assim conseguem mais dinheiro para comprar equipamentos e investir no negócio. Com essa oportunidade, consegui o que? Consegui expandir o negócio e beneficiar bem mais pessoas, né? E também lá no Nordeste tem pessoas que fazem esse crédito também, entendeu? E mostrar que é possível, então as pessoas estão sonhando mais. E o BNDES anunciou uma série de ações para que micro, pequenas e médias empresas, como a cooperativa Fênix Ágap, aqui de Itaim Paulista, possam ter acesso mais facilitado ao crédito do banco, que só para esse segmento deve aumentar cerca de 20%, o equivalente a 5 bilhões e 400 milhões de reais. O limite de faturamento para ser enquadrada como micro, pequena e média empresa passa de 90 milhões para 300 milhões de reais. A simplificação de processos vai diminuir o tempo médio de aprovação de operações automáticas de 30 para 2 dias úteis. O limite máximo do cartão BNDES vai dobrar e chegar a 2 milhões de reais. Os produtores rurais também vão ser beneficiados com a versão agro do cartão. O micro, pequeno e médio empreendedor vai ganhar um portal de relacionamento exclusivo na internet. O lançamento está previsto para o primeiro semestre de 2017. O objetivo desse plano de ação é materializar o foco prioritário do banco, que é o apoio à pequena e média empresa. Micro, pequena e média empresa. A gente entendeu que, para que seja mais efetivo a ação do banco para esse público, nós tínhamos que tomar uma série de medidas que vão desde melhoria das condições dos produtos em si até a melhoria da eficiência da operação do BNDES junto com seus agentes financeiros. Durante uma cerimônia em Brasília nesta terça-feira, o presidente Michel Temer comentou o plano de ação do BNDES. Para obter, precisamente, o desenvolvimento e o crescimento da nossa economia. Ou seja, nós não falhamos naquilo que dissemos no passado, que primeiro era preciso combater a recessão e depois, logo em seguida, iniciar o crescimento. O crescimento que se dará mais adiante, muito acentuadamente, pela confiança e pela credibilidade que estas medidas, digamos, antirecessivas estão sendo tomadas neste momento.